Hoje eu vou gravar um mod aqui do Oogie ou da Steam. É um personagem que fica em cima do tanque de guerra da Steam. Deixa eu sair e entrar porque deu um bugzinho aqui. É o personagem que fica em cima do canhão da Steam, sabe? Canhão da Steam. A introdução da Steam, tá ligado? Aquele personagemzinho. Ele, que apareceu aí na foto ainda. A hora foi de 6. É aquele... Eu vou começar a jogar agora porque eu baixei o mod agora. Aí eu vou ver se eu deixo o link na descrição, que eu não lembro o link. Eu vou tentar lembrar e vou deixar aí na descrição. Eu vou ir no YouTube Studio. Eu vou postar o vídeo e depois deixar na descrição, beleza? Que vai dar muito trabalho por. Ixi, eu pus normal. Era pra ter posto ou não fácil. Porque eu não vou conseguir. Normal. Normal é muito difícil. Vai dar merda. É, velho. Isso aqui, ó. Foi mal, galera. Era meio mimado. Foi mal ouvir essas coisas aí chatas. Foi no Easy. Porque no Easy eu vou conseguir passar o humanamente possível. Né? Vai ser o humanamente possível. Até não faço. É difícil, galera. Meu Deus, eu tô perdendo a noite. Meu Deus. É difícil, eu não faço isso. É difícil, né? É difícil, né? Não, não. É difícil, né? É difícil, né? É difícil, né? Caraca. Ai, tô rindo tudo. Eu, Deus. o som continua indo como se eu tivesse acertando galera mas eu vou acertar tudo se eu conseguir quebrei o óculos do cara ali ó tadinho eu não faria isso não é depois o resto é tudo de pico de boca no pico o resto foi isso vamos pôr no hard vamos lá no rádio pra ver como é que vai ser só tô fazendo isso para encher linguiça porque o mod foi esse o mod foi esse não tem outro modo eita um normal né eu fiz isso para encher linguiça então vamos dar uma chance para mim é isso não normal isso eu já fui normal que também vai ser humanamente possível o mais difícil nossa negócio ruim ficou sem internet galera esse vídeo vai ser bem rápido porque tá 14 por cento mostrou lá e eu pus na economia eu vou deixar na metade aqui da do negócio de luz para vocês enxergarem não ficar ruim a luz do vídeo vai ficar uma bosta se eu deixar baixo com lixo uma demora para escolher as coisas né tudo cavado velho cagado só o modico não o monster tem um um skidpump que isso nunca vi isso na vida peraí normal vamos normal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá preparar as mãos ó meu deus possível não dá ai 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 não sei como tem gente que joga isso no pc está dormido meu deus possível é muito difícil de zach e trem mas blanco que é muito difícil é mais difícil é mais difícil que o week e o tr Geoff e que eu ainda passei os dois isso daqui é mais difícil que o meu deus a voz dele parece que sim pai não joga esse tipo de jogo meu deus eu deveria ter apertado ali parabéns vamos tentar de novo vou ficar tentando até ir no normal tá porque normal todo mundo passou e eu tô passando vergonha aqui eu sou um lixo nesse jogo ó pelo menos foi mas já me salvei melhor que nada nossa parça muito difícil nossa muito difícil é muito difícil muito 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 difícil parça você não consegui de novo vou no easy só que perfeite tenta ir perfeite até bom eu já sei o que eu vou fazer vamos perfeite tá na música vamos perfeite eu não disse que eu ia no normal nós vamos no easy só que perfeite se eu não conseguir fazer perfeite eu saio do jogo eu não tô indo perfeite não eu vou vamos tentar deixar a barrinha toda verde se eu não conseguir eu sou um lixo vamos ter como é melhor vai que comer melhor ficou melhor tem como é melhor tem como fazer melhor do que eu meu deus tá muito difícil isso daqui tá demo eu acho que não tem as duas fases e nem tem no original também as duas fases o guiú que que isso o guio simbuno que eu conheço aí bob pô bob pô perfeite galera perfeite não errei algumas no início mas perfeite no final Esse foi o vídeo, galera Que não tem mais o que fazer, né, nesse mod Acabou o mod, né Se vocês gostaram, deixa um like aí Demorou mil anos pra me achar esse mod Demorou a idade da pedra, velho Pra me achar esse mod Demorou um ano, velho Esse mod é muito difícil De passar e de achar também Porque pra Android isso tá difícil Mas deixa o seu like aí se você gostou Se você não gostou, não deixa o seu dislike Porque isso é muito chato Mas é isso aí, mano Tchau